Que estranho, Valentina ainda não ter descido pra tomar café. De certo, voltou a passar uma noite ruim. E só deve ter dormido de madrugada. Ai, essas insônias me preocupam. É a consciência dela que não a deixa dormir. Cuidado pra não morder a língua, Ivanita. E agora chega de ficar falando mal da minha tininha. Tininha, como você a chama, se transformou em uma autêntica víbora. Uma palavra a mais e eu quebro seus dentes. E você acha que eu vou deixar uma pobretona como você me bater? Já chega, meu Deus, o que é isso? Que absurdo se comportarem como duas selvagens. Anda, vai atender o telefone. Vai atender, Ivana. Eu por quê? A criada que atenda pra isso, ela é paga. Me obedeça! A senhora me desculpe, Dona Isabel. Mas é que sua filha me tira do sério. Eu sei, mas você fez muito mal em descer ao nível dela. A senhora tem toda razão. Não vai mais acontecer. Desculpe-a por ela agredir você dessa maneira. Não tem problema. Nós já conhecemos a Ivanita. Alô! Por favor, a Ivanita está? Horácio. Tudo bom. Eu não reconheci a sua voz. Como vai? Pra dizer a verdade, muito triste porque você não veio me visitar. Me perdoa, vai. Eu prometo que hoje mesmo eu vou, sem falta. Ivana, eu preciso falar uma coisa muito importante com você. Além de estar louco pra ver você também, é claro. Eu também tenho vontade de te ver. Pois então, não demore muito. Mas é claro que não. Já, já nos vemos. Suponho que estava falando com o senhor José Miguel. Te preocupa. Quem vai se preocupar é você quando ele a mandar pro inferno. Todos os homens são iguais. Não esqueça do ditado. Quem avisa, amigo é. Você é uma... idiota. Ah, estou vendo que acordou muito o trabalhador, filho. Vamos consertar parte da seca. Como vai? Bem, bem, muito bem. Que bom. Parece melhor. Como passou a noite? Bem, muito bem. José Miguel, não dê tanta importância à minha doença. É a lei da vida. Eu já sei, mas... A ideia de te perder me dói muito, papai. Sabe que eu não tenho medo de morrer? Afinal de contas, eu tive uma vida plena. Nem mesmo deixar você me preocupa. Porque eu sei que você pode se virar muito bem sem mim. Em todo caso, quem me preocupa é a sua mãe. Ela é uma mulher muito forte. Não, não, não. Não a superestime. Também tem o seu lado frágil. Filho, eu só quero pedir que você nunca a desampare. Eu sei que ela tem um gênio difícil, mas... Ela é a sua mãe. E seu dever é ficar ao lado dela. Lembre-se que você é filho único. E por isso mesmo, ela só conta com você. Não se preocupe, papai. Ela sempre vai contar comigo. Tá, obrigado. Obrigado. Oi. Oi, Horácio. Está tudo caro. Cuidado, está derramando arroz. Por aqui. Por aqui? Sim. Oh, rapaz. O meu arroz. Ah, o seu arroz, né? Espera aí. Que bonita casa, Horácio. Eu não sabia que tinha tão bom gosto. Obrigado. É de se admirar que na sua idade já tem uma casa e um negócio. Bom, digamos que os meus pais me deixaram bem protegido. É por isso que Sandra por nada nesse mundo quer te soltar. É justamente da Sandra que eu quero falar com você. Eu terminei com ela para sempre. Ah, é sério? Ah, é sério? Mas qual foi o problema? O problema é que ela não mexe tanto comigo como você. Digamos que ela é pouco para mim. O que é pouco para você é esse lugar, não a Sandra. Ah, você acha? Ah, nunca pensou em se mudar daqui? Eu tenho certeza de que em outro lugar poderia crescer muito mais. Não me diga que você não tem ambição. Ah, o problema é que eu me sentiria perdido fora de São Pedro. Não. Se tiver ao seu lado alguém para guiar e estimular você. Como, por exemplo... É só você escolher quem você vai querer. Eu quero você. Eu ainda não... Ainda não mostrei a você o resto da casa. Com cuidado, rapazes. José Miguel! Está vindo aí a dona dos caracóis. Eu avisei que a gente ia se meter no problema. Não se preocupe, Sabino. Não vai ter problema. Para um pouco aí, gente. Para um pouco. Para aí. O que o senhor pretende, senhor José Miguel? Nada. Estou levantando a cerca, como você mesma sugeriu. Sabe que eu não estou falando disso. E sim dos homens que me tomou. Eu não te tomei ninguém. Eles vieram por vontade própria. Aliás, já estão bem grandes para saber onde vão trabalhar, não é? Você acha bem engraçadinho, né? Não, Valentina. Eu já disse. Eles vieram porque queriam trabalhar daqui. Pode perguntar. Então, digam. O nosso patrão está certo. Ninguém obrigou a gente a ficar aqui. É isso aí, senhora. Todo mundo veio para cá porque preferiu mesmo. São os mal agradecidos. Está enganada. Não são mal agradecidos. Qualquer um se cansa de ter uma patroa com um gênio como o seu. Até eu, que sou um homem tão, mas tão paciente, já estou me cansando de você. Já chega disso. Não, rapazes. Não se metam. Não se metam. Pois eu vou tratar de desfazer esse sorrisinho idiota que tem na sua cara. Vou arruinar você, senhor José Miguel. Vou fazer com que sua fazenda não se recupere nunca. Sua teimosia em ficar aqui vai lhe custar muito caro. E aguente as consequências. Está certo. Deseja mais alguma coisa, Valentina? Vamos. Vamos lá, rapazes. Não aconteceu nada aqui. Vamos trabalhar e com garra. Não, não, só na hora. Isso aí. É. Isso aí. Cuidado, Jesus. É aqui. Segurei. Cadê o Horácio? Não, não. Não, não, não. Ele não está. Quer deixar o recado? Não. Eu vou esperar na casa dele. Não. Não, não faz isso. Ele vai demorar muito para voltar. Não faz mal, Tim. O que ela vai fazer com o meu chefinho? Agora ferrou. vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Sandra? Ivana? Responda você, Horácio. O que Ivana está fazendo aqui? O que acontece é que eu... Espera. Eu vou dizer para você, Sandra. Me explica. Me explica. Me explica, se é que tem alguma explicação. Eu vim falar com o Horácio porque eu estou muito preocupada com José Miguel. Eu não sei se você sabe, mas nós terminamos. E isso me deixou desesperada. Desesperada? Se agora mesmo você estava morrendo de rir. E tem mais. Também não entendo por que estava no seu quarto. Se queriam os conselhos, vocês deviam conversar. Era aqui. Olha, eu não sei o que você está imaginando, Sandra. Mas eu não vou permitir, porque... Não se irrite, Horácio. Não se irrite. Sandra tem razão. Eu também teria achado isso muito estranho. Mas eu garanto que está interpretando mal as coisas. Acontece que eu pedi ao seu namorado para me mostrar a casa. Não é, Horácio? Eu não tenho que dar nenhuma explicação. Ela que pense o que quiser. Você não tem nada para fazer aqui. O que você quer, Sandra? Eu vim lhe pedir desculpas por ontem. Queria resolver as coisas. Mas acho que já é tarde demais. Tchau. Por favor, Sandra, não saia assim. Horácio também está louco para fazer as pazes com você, sabia? Ele me disse que pretendia procurar você para resolver os mal-entendidos. Pronto, já chega. Deixem de lado esse orgulho todo e... Façam as pazes. Ah, eu sei que vocês estão loucos para voltar. Ah. Horácio, por favor. Não se faça de difícil que não cola, tá? Os dois pretendem ficar aí parados como múmias? Pelo menos deem um abraço e... Eu não acredito que sejam tão orgulhosos. Me desculpe, ursinho. Me desculpe, ursinho. A cerca é para o nosso gado não ir para o outro lado. Que gado? Isso aqui não tem nenhuma vaca. Mas vai ter muito em breve. Vem cá, Jesus. Vem até aqui. De verdade? Claro. Vem cá. Mais tarde eu vou com o Sabino comprar umas rezes. Não é, Sabino? É, é sim. Mas que animação é essa? O que foi? Não paro de pensar no que aconteceu com a Dona Valentina. Foi provocar... E ela saiu daqui uma fera. Valentina sempre está uma fera. Esse é o estado natural dela. Você está menosprezando essa mulher e ela é capaz de cumprir as ameaças. Ainda mais se o safado do Rodrigo der cobertura. Não se preocupem. Não podem fazer nada contra a gente. Escutem bem. Ninguém vai impedir de tocarmos a fazenda adiante. E eu juro... Eu juro pela minha vida... Que a fazenda Montesinos vai voltar a ser o que era antes. Foi tudo em aí, já cego. Donde a vida, aham, onde a vida, aham. Patroa, a senhora não disse uma só palavra em todo o caminho de volta? Está quase explodindo de tanta raiva, não é? Eu vou acabar com a empolgação desse sujeito. Se acha muito autossuficiente. Se quiser, eu posso dar um corretivo para ele sossegar. Não, Rodrigo. Eu não quero violência. Eu vou fazer com que José Miguel Montesinos engula todo o seu orgulho. Mas de outra maneira. Eu não sei de que maneira. Isso é assunto meu. José Miguel me tomou cinco empregados. Mas é só isso que ele vai me tirar. Acha mesmo? De agora em diante, quem vai sair perdendo tudo é ele. Eu decidi ficar com a fazenda dele. E não vou descansar. Até esse sujeito sumir daqui. Andem logo com essas caixas. Eu fiquei me lembrando daquela noite. Ué, que isso? Sandra, já vamos? Já. Temos que deixar o Horácio trabalhar. Tem razão, Ivana. Até mais, ursinho. Você vai passar lá em casa hoje à noite? Eu acho que sim. Eu vou ficar esp... Horácio, até logo. E obrigada por tudo o que fez por mim. Ah, não tem nada que agradecer. Tchauzinho, Timo. Obrigada. Tchau, Sandra. Tchau. Ai, chefinho. Eu juro que te admiro. Por que, Timo? Como faz pra dar conta das duas? Se juntaram ao mesmo tempo e em vez de as duas se pegarem aos socos, o chefe deixou elas felizes e contentes. Aí, em vez do senhor me dar aulas de matemática, que tal o senhor me dar umas aulinhas pra eu aprender a conquistar as mulheres? Isso é uma boa. Muito obrigada, Ivana. Se você não tivesse entrado no meio, meu ursinho e eu jamais teríamos voltado o namoro. Ah, que isso. Eu só dei a ajudinha que vocês precisavam. O Horácio queria mesmo voltar com vocês. Seja lá como for, eu nunca vou esquecer o que acabou de fazer por mim. Espero poder devolver o favor algum dia. Você é uma boa amiga, Ivana. Ah, eu sou horrível. Me desculpe por ter pensado mal de vocês. Ah, esquece, Sandra. É claro que ia se aborrecer ao me ver bem na casa do seu namorado. Mas posso dar um conselho? Tem que controlar esse ciúme. Ai, é que... é que o Horácio... Eu sei que mal o conheço, mas eu tenho certeza de que seria incapaz de enganá-la. Incapaz. Olha, mas você não me contou como foi que terminou com José Miguel. Por que vocês brigaram? Por nada em particular. O problema é que ele é muito estranho. É, eu já escutei isso. Mas de qualquer maneira, tomara que vocês consigam resolver seus problemas. Vocês formam um lindo par. Se precisar conversar com alguém, ou precisar desabafar, sabe que conta comigo, não é? Eu sei. Muito obrigada. Você é um doce. Pronto, aqui está, padre. Ah, obrigado, Gabriel. Obrigado. De nada. Ah, muito gentil. Ah, filha, que bom que já chegou. Tem visita pra você. Esse é o padre Ventura. Boa tarde, filha. Boa tarde. O padre Ventura quer falar com você. Vou deixá-los à vontade pra conversarem. Tá. Diga o que o senhor deseja. Bom, apesar de ser a primeira vez que tenho prazer de falar com você, sei que andou tendo problemas com algumas pessoas desde que chegou a São Pedro. Está enganado, padre. Eu não tenho problemas. Bom, provavelmente, mas não pode dizer que acha agradável que as pessoas têm um mau conceito de você. Em todo caso, o problema é delas, não meu. Bom, eu sei de fonte segura que tudo que se diz de você é mentira. Mas de qualquer maneira... não me interessa o que essa gente fala de mim. Por isso, poupe seus sermões, porque os que vêm da minha família já me bastam. É uma pena que sendo tão, tão jovem, viva tão atormentada, filha. Eu sei que passou por um momento amargo, mas isso não é motivo suficiente para mudar o rumo definitivo da sua vida de uma maneira tão drástica. Só um momento, padre. Por mais religioso que seja, não tem nenhum direito de vir censurar ou questionar minha vida. Filha, sou um representante de Deus e minha missão é levar auxílio ao aflito, ao desesperado e... Pois vá da sua missão para outro lugar. Não quero o seu auxílio. O senhor não é o primeiro padre que minha tia contrata para vir me exorcizar. Por isso que o senhor tem a me dizer, não tem nenhuma validade para mim. Ah, mas é que... Uma vez! Uma vez teve. E muita. Mas agora não. Que Deus, nosso senhor, lhe ajude, filha. Acho que só ele pode fazer algo por você. Eu avisei várias vezes para não falar das minhas coisas com ninguém. Para não pedir ajuda em meu nome. E também lhe disse que eu não queria voltar a conviver com nenhum padre. É que estou desesperada. Não entende? Já não suporto mais ver o que está fazendo com a sua vida. Não posso ficar de braços cruzados vendo a sua amargura crescer dia a dia. Estou com essa angústia porque a amo, Valentina. Amo você como uma filha. Você sabe. Eu sei. Mas essa não é a maneira de me ajudar, tia. Ou não entende que o que eu preciso é esquecer para sempre o Alonso. Por que todo mundo insiste em me fazer lembrar dele? Por que não me respeitam? Pelo menos só um pouquinho. Isso é tudo que eu estou pedindo. Respeito. Valentina, querida, eu sei que você sofreu muito pelo que Alonso lhe fez e que ainda sofre por ele. Mas pense que afinal você não é a primeira nem será a única mulher enganada por um homem. Por favor, você tem o temperamento necessário para superar isso e muito mais. Não deixe a lembrança desse homem que não vale a pena marcá-la para sempre. Ele não era qualquer homem. O Alonso era o homem que eu amava com todas as minhas forças. Ele era a minha vida inteira. Nunca mais vou conseguir me apaixonar. Nunca mais vou poder confiar em qualquer outro homem. Filha, Valentina... Por favor, me deixe. Filha! Eu garanto que em pouco tempo com esse reprodutor vai duplicar as cabeças e o investimento. Tudo bem, fechado. Amanhã eu trago o dinheiro e carrego os animais. Eu espero sim. E dou minha palavra que não vai se arrepender dessa compra, hein? Eu só espero que não esteja fazendo nenhuma besteira. Até logo, seu Sancho. Espero vocês. E passem bem. Se você achou caro, podemos procurar mais, viu? Mas eu duvido muito que possa encontrar coisa melhor que aqui. É, já sei, Sabino. O problema é que eu vou gastar muito mais do que imaginei com a compra dos animais. E se o banco não aprovar rápido o empréstimo que eu pedi? Ela vou ter dinheiro nem pra pagar os salários dos trabalhadores. Vamos. Parece boa pessoa, seu namorado. Ai, não pensa isso, não. Eu e o Timóteo somos amigos. Bom, ele quer namorar, mas eu ainda sou pirralha pra ficar me apaixonando. Ah, é isso que eu digo. Eu não sei qual é a pressa dos jovens de brincar de namoricos desde que começam a engatinhar. Maria da Luz, vai ao galinheiro pegar uns ovinhos. Ai, nem te conto. Eu tenho umas amigas que são tão namoradeiras. Olha só, tem uma que tem três namorados de uma vez e já anda por aí de olho no quarto. Não. garota, chega de fofoca e vai ao galinheiro. Ai, credo, eu já ouvi, eu já ouvi. Eu não demoro nadinha, tá? E depois eu continuo contando. Ai, essa menina fala pelos cotovelos. filha, filha. Mamãe, o que tá fazendo por aqui? Maria da Luz, eu estou muito preocupada com essa situação toda. Não gosto de você morando nessa fazenda. Por quê? É que dizem coisas horríveis da dona. Ai, é que essa gente é fofoqueira, é intrigueira. Mas olha, a dona Valentina é muito gente boa. Não, filha. Você mesma pôde ver que a mãe do finado Lázaro gritou na cara dela que ela era uma assassina. Claro, todo mundo ficou enchendo a cabeça da pobre mulher e como ela nunca saiu do seu canto, caiu no conto como um patinho. Maria da Luz, pensa na sua mãe e volta já pra casa. Lá você não vai ter que trabalhar porque o Rodrigo vai me dar um bom dinheirinho por mês pra não faltar nada. Ai, por Deus, mãezinha. Não pensa que eu não conheço os oferecimentos desse. O que você quer dizer? É que o Rodrigo não é uma boa pessoa. Eu não sei como continua vivendo com ele. Outra vez com ciúme? Não é ciúme, mamãe. Eu te juro. Vê se entende de uma vez, filha. O Rodrigo não é tão mal como acha. Não é qualquer um que assume uma família. Ele não dá nada a troco de nada. O que o Rodrigo procura é ter um lar. Ele se sente sozinho no mundo e quer ter você como filha. mas esse monstro eu nunca vou conseguir ver como pai. Mamãe, quem é o meu pai? Por que você nunca me falou dele? Por quê? Todo mundo tem um pai. Menos eu. Muito bem. Onde se meteram a manhã toda? Mandei vocês levarem o gado para beber água, não para tirar uma folga. Eu já dei uma bronca neles, Rodrigo. Não é que esquecemos do tempo. Acontece que tivemos que levar todo o gado até o rio. Por que não tem mais passagem para a lagoa dos montesinos? E por quê? Já fecharam a cerca que estava aberta, homem. Maldita cerca. Desencilhem os cavalos. Rápido. Tá, Rodrigo. Bora! Depressa! Rodrigo, os homens da fazenda estão danados porque agora a passagem para a lagoa está fechada e eles vão ter que trabalhar mais. e dizem que vão te pedir o aumento. Não, Filadelfo, essa não é a solução. O que tem que fazer é dar um jeitinho nesse probleminha. Mamãe? Tá passando mal? Só um pouco de dor de cabeça. Aconteceu alguma coisa? Eu pergunto por que você nunca se recolhe por uma simples dor de cabeça. Tive uma discussão com sua prima. Isso já está se tornando costume. E agora? Por que foi? Pelo mesmo de sempre. A única diferença é que desta vez veio à tona Alonso Penalva. Pela primeira vez Valentina se abriu um pouco e falou de seus sofrimentos. Já era hora dela reconhecer que doeu muito o bolo que ela levou do Alonso. Às vezes penso que eu e você devíamos ter impedido que as coisas chegassem ao ponto que chegaram. Talvez se tivéssemos contado a ela o que houve entre você e Alonso sua prima tivesse terminado com ele antes de ir para a igreja. Ivana! O que foi que houve entre você e o Alonso? O que foi que não tiveram coragem de me contar? dessa vez eu quero ouvir toda a verdade. Valentina! A verdade é que um dia minha mãe pegou Alonso e eu num beijo. Então a Gabriela tinha razão. O Alonso e você tinham um gato nas minhas costas. Você é uma cínica. É uma... Taisou, Valentina! Não! Ela não tem culpa! A culpa foi do Alonso! Ele a beijou à força! Não a defenda! Mamãe, vem. O que a mamãe disse é verdade. Um dia Alonso me beijou e me disse que gostava de mim. Eu juro que eu fiquei tão desconcertada que eu não soube o que fazer. Se foi isso mesmo que aconteceu. Era sua obrigação me contar! Valentina, solta ela! Valentina! Valentina, pula a mão! Valentina! Meu Deus! Que se eu contasse, mamãe... Ele ia inverter as coisas a favor dele. E eu aposto que você acreditaria nele. Lembre-se de que você estava cega de amor. Já se esqueceu de que quando eu quis te avisar sobre o tipo de homem que ele era, você nem me deixou falar. Isso não é desculpa, Ivana. o seu dever era me contar tudo! E o seu também! Por que não me disse? Por que eu pedia? Não faz ideia de como eu fiquei. Eu não sabia se ele contava ou não. Senti tanto remorso na consciência que até fui pedir ajuda ao Padre Justino para que ele me orientasse. Então, ele também estava sabendo e não me disse nada. Todo mundo teria me deixado casar com aquele miserável. Vocês não acham que poderiam ter evitado o gosto amargo que senti na boca quando ele me deixou plantada naquele altar? Valentina, me responde uma coisa com toda sinceridade. Se antes de se casar eu tivesse contado que o Alonso, o amor da sua vida, tinha me beijado, você teria acreditado? Possivelmente não. Mas isso, isso não quer dizer que você e ele não tenham traído a minha confiança. valentina tem razão. Não temos desculpa e nem perdão de Deus. O que você tem? Eu tô tentando encontrar uma explicação. Uma explicação? pra quê? Pra nada. Só que agora eu estou duvidando do grande carinho que a Ivana e minha tia dizem ter por mim. Não sei por que está dizendo essas coisas, mas aceita que ultimamente você tem se afastado muito delas. Não tô falando de agora, Benita. E sim de toda a minha vida. Me desculpe, mas não entendo do que está falando. é muito triste a gente perceber que finalmente está sozinha na vida e que não pode mais confiar nas pessoas que gosta. Você pode confiar em mim, Valentina. e quero te dizer outra coisa. Não me importa o quanto você pode ser fria e grosseira comigo. Não importa se no fim das contas eu e você não temos o mesmo sangue. Não me importa se me proíbes de dizer isso. pra mim, você é minha menina. É a filha que eu nunca tive. E goste você ou não, eu vou ficar com você até o dia em que Deus me levar. as coisas estão melhorando, papai. hoje compramos algumas cabeças de gado. São poucas, mas enfim, já é um começo, né? É claro que sim, filho. E você vai ver que pouco a pouco nós vamos crescendo. E o que você decidir está bom pra mim. Tem outra coisa que eu queria a sua opinião, pai. Ah, pode falar. O que acha de vendermos a casa da capital? Imagina só, poderíamos aproveitar esse dinheiro e investir tudo aqui. Ah, filho. Eu não acho que seja uma boa ideia. porque, sabe, eu tenho certeza de que quando eu morrer, sua mãe vai voltar imediatamente pra cidade. E eu não quero que ela se sinta desprotegida na minha falta. A única solução é se ela mesma decidisse vender a casa. Mas nós já sabemos que isso nunca vai acontecer. É mesmo. Minha mãe nunca vai apoiar o projeto que eu tenho aqui. Embora ela nunca, na verdade, tenha me apoiado em nada que tenha me interessado. Eu sei por que você diz isso. Mas, sabe, nesse caso, as razões dela são válidas. O que quer dizer, papai? A sua mãe pensa que todo esse assunto de reerguer a nossa fazenda pode resultar numa aventura muito perigosa. E talvez tenha razão. Fora! Fora! Passa fora daqui imediatamente! Fora! Quantas vezes tenho que dizer que não quero ver você aqui dentro de casa, seu garoto abusado! Fora! 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 Jesus, vem cá! Mamãe? Que isso? Não tem por que fazer isso. Jesus é meu amigo e eu disse a ele que podia entrar nessa casa quantas vezes quisesse. Essa é minha casa e sou eu quem manda aqui. Jesus, me espera na cozinha, tá? Eu vou depois. Mamãe! Mamãe! Mas o que é isso? Por que se incomoda tanto que o menino entre na casa? Porque não gosto que ele e a melequenta da irmã dele fiquem correndo por toda a casa. E podem até roubar algo. Por favor! Nós aqui nem temos nada que valha a pena, mamãe. E também Jesus ser incapaz. Por favor! Isso é você quem diz. Mas eu conheço muito bem esse tipo de gente. E não vou... E essa é minha casa. E eu decido quem entra e quem sai. Não, 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 não. Também é a casa de José Miguel. E se o menino é amigo dele, então tem todo o direito de entrar na casa quantas vezes quiser. Obrigada por seu apoio, Frederico. Vocês sempre se unem pra ficar contra mim. Leonor, que é isso? Papai, o que realmente incomoda a mamãe é que Jesus seja filho de uns roceiros. É, eu acho que sim. Por favor. Meu Deus, pai, de onde ela tirou esses preconceitos? Eu não sei, filho. Quando nos casamos, ela não era assim. Ela mudou drasticamente quando você nasceu. E ela ficou com uma obsessão incompreensível de que você não se misturasse com os filhos dos empregados. Não, 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 não. Eu nunca consegui entender a minha mãe. Coitado, Lan. É. Eu vou falar com ele. Vai. 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 Maninha, posso falar com você? Já falamos o suficiente, não acha? Não, não acho. Valentina, reconheço que age mal não contando o que aconteceu com o Alonso e... Quero te pedir desculpas. Agora é tarde pra isso. O que está feito? Está feito. Mas você não pode condenar a minha mãe e eu só porque não contamos. Ah, não? Mesmo que tenha sido um erro, isso não pode ser mais forte do que todas as provas de carinho que sempre lhe demos. Todas essas provas de carinho já não sei se são sinceras. Eu... Sei que sou uma mulher com muitos defeitos. Mas você sabe que eu a quero como uma irmã. E mesmo que duvide, me dói muito termos nos distanciado. Talvez eu seja culpada porque não soube compreender a sua dor. Mas você tem que reconhecer que também mudou muito com a gente. Até parece que agora se preocupa mais com esse cavalo do que com sua própria família. Talvez porque eu tenha certeza de que ele nunca me trairia. Vai insistir nisso? Vou, Ivana. Vocês traíram a minha confiança. E você mais. Porque duvido muito que o Alonso tenha te beijado à força. Por isso. Por isso não tive coragem de contar tudo. Posso ser o que quiser, Valentina. Mas nunca teria me metido com o homem que você amava. E se está convencida do contrário. Talvez seja melhor eu voltar para a capital. Faça o que lhe der, Mateia.